Sejam muito bem-vindos ao canal Flog Rock, aqui quem fala é Pablo Sato e hoje vamos falar dos discos de rock mais vendidos de todos os tempos e com alguns discos bônus citados de outros estilos. E nessa ocasião vou citar os 20 discos que estima-se que venderam mais com base nos pedidos de atacados, faturamentos de lojas, solicitações de prensagens nas gravadoras, entre outras situações, já que é difícil mensurar em números exatos quantas unidades foram vendidas em determinado disco. Mas antes quero indicar mais uma banda do nosso cenário underground. Se você curte um bom thrash metal com elementos de groove e afins, o 4Kells é pra você. 4Kells é uma banda formada em 2019 na cidade de Campina Grande e eles lançaram no mesmo ano de forma independente um disco que é uma obra de arte que vale a pena vocês conhecerem. Se você curtiu vou deixar alguns links abaixo aí na descrição como o Spotify e o Deezer e também vou deixar os links das redes sociais. Então se gostou da banda sigam eles e dá um confere no trampo dos caras que é muito foda. Bom, então chega de rolar. Prepare o santo grau, fique tranqs e vamos nessa. Vamos começar com o disco do Queen, o Gritted Hits, vendendo cerca de 25 milhões de cópias. Eu confesso que cogitei por não colocar esse disco nessa lista, já que se trata de uma coletânea. Mas não vou negar a importância desse disco para o Queen e o cenário fonográfico em si. Muitos passaram a conhecer o Queen por esse disco, principalmente na América Latina e países fora do eixo Europa e Estados Unidos. Mesmo com diversas músicas de sucesso já lançadas, compiladas nesta obra de arte. Outro disco que reúne sucessos de uma carreira formidável é o acústico de 1992 do Eric Clapton, vendendo mais de 26 milhões de cópias. Claro, números estimados, conforme expliquei no começo do vídeo. Destaques para a versão de um de seus hinos, a música Leila. Quem diria que o álbum de estreia do Linkin Park seria um dos mais vendidos da história do rock? Pois é, o Hybrid Theory, lançado em 2000, foi trilha sonora na adolescência de muitos marmanjos e marmanjas, inclusive esse que vos falam. E por falar nisso, esse disco vendeu, estimadamente, mais de 27 milhões de cópias. E temos o disco para representar o hard rock e glam metal nessa lista. Estou falando do Slippery and Wet, do Bon Jovi. O terceiro disco da banda, lançado em 1986, mostra uma evolução na sonoridade, repleto de hits, rendendo 28 milhões de cópias, estimadas. E por falar em hard rock, claro que vocês estavam esperando cedo ou tarde o Gusner Roses nessa lista, com o aclamado Appetite for Destruction de 1987, consolidando a fantástica década do exagero, vendendo até os dias de hoje mais de 30 milhões de cópias. E quem diria, temos um mexicano nessa lista? E claro, estou falando de Carlos Santana, com sua banda chamada Santana, com o disco Supernatural, de 1999, vendendo mais de 30 milhões de cópias ao som do hit Coração Espinado, que tocou em Lupin, em Terras Tupiniquins. Corazão Espinado Existem bandas tão icônicas que as capas de discos falam por si só. Claro que uma delas é o Pink Floyd, tendo sucesso de vendas com o disco duplo The Wow, lançado em 1979, solidificando sua marca e mostrando o poder de composição de Roger Walters. Estima-se que esse disco vendeu mais de 30 milhões de cópias. E claro, isso acompanhado por um dos maiores hits da banda, a música A Not A Breaking In The Wall. Querendo você ou não, o disco Nevermind, do Nirvana, revolucionou o cenário musical no começo da década de 90. Prova disco é suas estimadas mais de 30 milhões de cópias vendidas. E não é à toa para um disco composto praticamente com hits. Outro disco que deu as caras na década de 90 e querendo você ou não foi um sucesso de vendas e críticas é o Black Album do Metallica. Muitos conheceram a banda por esse disco e as músicas que tem nele. Mas depois que esse pessoal descobriram os primeiros trabalhos da banda, começaram a criticar essa obra, que eu acho uma puta hipocrisia. Mas fazer o que, né? O fato é que o Black Album deu uma sobrevida ao heavy metal, alavancando até outros discos de outras bandas concorrentes, se é que você me entende. O disco Brothers in Arms da banda Dire Straits de 1985 tem muito peso na história da música, sendo o primeiro disco a ter mixagem digital e o primeiro a vender mais de 1 milhão de cópias em formato de CD, em números oficiais, é claro. Atualmente, venderam mais de 30 milhões de cópias ao geral. Bom, vamos entrar agora nos 10 discos de rock mais vendidos de todos os tempos. Mas antes, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, caso não é inscrito, para não perder os próximos vídeos. Deixe seu like para ajudar a deixar o vídeo mais relevante. Ah, e temos o nosso perfil no Instagram. Segue lá para ficar por dentro do que rola no canal, no mundo do rock e, claro, dar risada de alguns memes. Bom, voltemos para o vídeo. Nessa lista, o décimo disco mais vendido, também estimado os mais de 30 milhões de cópias vendidas, é o Born in the USA, de 1984, do carismático cantor Bruce Springsteen. Ah, e como eu amo os anos 80, mesmo não nascendo nele, eu acho que muita gente também que não nasceu nos anos 80 tem a mesma opinião que eu. Claro, se você curte músicas daquela década. Era evidente que os Beatles estariam nesta lista, com o clássico disco Abbey Road, lançado em 1969 com uma capa emblemática, e sendo o último trabalho da banda, vendendo mais de 30 milhões de cópias. Porém, tenho minhas suspeitas que vendeu mais do que isso. Por falar em Beatles, outro disco que vendeu que nem água foi o famigerado e progressivo Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, lançado em 1967, e estima-se que vendeu mais de 32 milhões de cópias. O quinto disco da banda Eagles, o Hotel California, lançado em 1976, vendeu mais de 32 milhões de cópias, encabeçado pela sua faixa título, que dispensa qualquer apresentação. Os trusões vão ter um chilique, mas eu estou nem aí, pois devo citar o disco Jacket Let Up Till, da cantora canadense Alanis Moorsett, lançado em 1995, categorizado como um disco pós-grunge, e vendeu aproximadamente 33 milhões de cópias, sendo o álbum mais vendido daquela década. Agora chegamos nos 5 discos mais vendidos na história do rock. Talvez o que vem por aí não é novidade para vocês, como, por exemplo, o quarto icônico disco do Led Zeppelin, lançado em 1971, rendendo mais de 37 milhões de cópias, repleto de hits, e não é para pouco, né? Black Dog, Rock'n'Roll e Star Wars in Heaven. Justifica esses números. A coletânea mais vendida é do Eagles, reunindo o sucesso dos anos de 1971 a 1975, lançado, então, em 1976, mesmo ano de lançamento do icônico Hotel California, que eu já falei nesse vídeo, e na boa, essa banda é incrível. Confesso para vocês que eu não sabia que o disco Bad of Hell, da banda do Mitch Loth, lançado em 1977, é um dos discos que mais venderam na história do rock, com mais de 43 milhões de cópias, com um belo rock progressivo, com pitadas de heavy metal, ou vice-versa. Se Mitch Loth foi uma surpresa para mim, o álbum The Dark Side of the Moon, da banda Pink Floyd, não é novidade para os amantes de boa música, que é um disco sensacional, e vendeu que nem água no deserto, com mais de 45 milhões de cópias, lançado em 1973. O disco traz na sua bagagem diversas lendas, desde a capa até a última faixa, e sinceramente, esse disco é obrigatório para quem quer estudar música. O disco mais vendido na história do rock é o Back in Black, do ACDC, lançado em 1980, e foi um ressurgimento na banda, já que tinha acabado de perder o seu vocalista, Bo Scott, que vinha com um disco sensacional, e voltaram no luto com o Brian Johnson, vendendo mais de 50 milhões de cópias, sendo o segundo disco mais vendido de todos os tempos, e de todos os estilos musicais. Quero também destacar no vídeo o Michael Jackson, mesmo não sendo considerado do estilo rock, ele é fora de série, e também o dono do álbum mais vendido de todos os tempos, estou falando do Thriller, que vendeu mais de 66 milhões de cópias. Outro sucesso de vendas dele, foi o disco Dangerous, de 1991, com 37 milhões de cópias vendidas. Outro destaque também é para a cantora Adele, que mesmo lançando discos na década de 2010, onde as vendas de discos físicos caíram drasticamente, por causa do avanço da internet, conseguiu emplacar dois discos, vendendo em média 27 milhões de cópias cada. Então é isso. Lembrando que deixei de fora vários discos de bandas e artistas, que talvez possam se encaixar no estilo de rock, ou heavy metal e afins, pois estilos sempre variam, e rock é um estilo com várias vertentes. Então, caso sentiu falta de algum disco, deixe aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe o like para fortalecer, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos, compartilhe esse vídeo para espalhar a santa palavra do rock, e eu vou ficando por aqui. Falou e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho